Ainda na cidade de Pilar, estou aqui com a guia de turismo aqui da cidade de Pilar na Paraíba, Josélia Nery, e ela vai explicar aqui sobre a cidade de Pilar. Bem, estamos na cidade de Pilar, terceira cidade mais antiga da Paraíba, terra do escritor Joselinho do Rego. Por aqui também passou figuras importantes, como a visita do imperador Dom Pedro II, na época do Império, em 1959, e hoje a cidade é conhecida através das obras de Joselinho do Rego e seus filhos ilustres. Estamos aqui no entorno religioso, na igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, nossa padroeira. Também temos aqui a praça, onde temos a missão jesuíta da época, que vieram para catequizar os índios. Aqui a gente tem a presença da Casa dos Jesuítas, a presença da Escola dos Jesuítas, e a nossa praça, que foi reformada recentemente. Bom, é isso aí. Então, estamos aqui de frente à igreja, aqui a praça, ali a Casa dos Jesuítas. Isso. O que foi? Aquela cor roxa. É aquela cor roxa lá. E aqui a... O Colégio dos Jesuítas. O Colégio dos Jesuítas. Pois é, galera. Show de bola. Canal Motoca na Estrada se inscreve. Isso aí é a história aqui da cidade de Pilar, aqui na Paraíba. Agradecer a ela, Pilar. Venha nos conhecer e siga o canal Motoca na Estrada. Simbora, simbora. Valeu, galera. Tchau.